Pessoal, hoje é, deixa eu ver onde que aumenta Estamos aqui numa loja de, uma floricultura Marcelo, olha aí, vai aparecer lá no Youtube, hein Estamos aqui numa floricultura Olha lá, tem que pôr máscara, olha lá, o Marcelo é de máscara Eu vou ver se eu consigo filmar um pouquinho aqui pra vocês verem que as flores Vamos lá, aqui é a entrada, olha aí Que dia que é hoje? Hoje é 8? Hoje é 5 5? Na verdade, hoje é 5 Olha isso aqui, que flor que é essa? Rabo de gato Olha que bonita, rabo de gato Gato de cor de rosa Aí gente, olha que bacana Eu acho que agora o pessoal vai achar legal, hein, vamos ver Eu não conheço o nome de flores Então, olha que lindinha Olha aí Olha só isso Flores lindas, né? Ali, ó Deixa eu tentar mexer aqui no zoom Que esse aqui não é o meu celular, é do meu amigo aqui É do Marcelo Meu celular acabou a bateria Acabando, né? Olha Olha isso aqui Todos os vasinhos você compra separadinho Olha só Vamos lá. Dá um close aqui meio geral, aproveitar que não tem muita gente perto. Aqui já tá cheio de gente, tem que ir meio devagar. Olha que bonito. Vocês vão aí comentando e falando quais são o nome dessas flores. Olha que linda. Olha essa aqui. Essa aqui, essa aqui que eu quero mostrar. Olha que bonita. Olha, linda, né? Olha o cachinho. Olha que flor que é essa, sabe? Bonita. Nossa, as flores bonitas, hein? Tem um nome aí? Fintou. Serenitas. O que é isso aqui? Anguironia serenita. Mix. É, misturado, ó. É mista. Anguironia. Né? Ó, tá escrito aqui, ó. Anguironia serenita. Mix. Misturado, né? Ah, tem aqui em inglês, ó lá. Angelônia serenita, né? Olha essa aqui. Que bonita. Vamos ver ali o que mais tem. Aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Essa câmera do Marcelo é chique, hein? Bonita. Vixi, o meu tá aí. Acho que essas aqui eu já filmei, né? E aquela ali, ó. Essa aqui, ó. Que bonita. Olha. Qual que é essa aqui? Victoria. Hasta Victoria. Aí tem a roxinha e tem essa aqui, ó. Mais rosadinha, né? Olha que bonito. Top, hein? Eu quero filmar aqui lá. O que que é isso lá, ó? Tem uns carocinhos ali, ó. É fruta? Isso aqui. Olha. É, acho que é fruta isso aí. Tenta ali, ó. Olha. E, gente, vocês conhecem isso? Olha o tamanho do vasinho. E é carregadinho, meu. Não dá pra saber o que é isso, não. Buraco, paro. Isso aqui. Buraco, paro. Pau black? Será que é isso? Nossa. Aqui, ó. Parece pimentão. Isso aqui? Isso aqui é? Pimão? Será que isso aqui é pimentão? Não é não, né? Desse tamanho não é, né? Pessoal, comenta aí. Nossa, é carregadinho, velho. Olha, um vasinho pequenininho, cheio de... Pimentão. Parece pimentãozinho, né? Sei lá se é... Togurão. Togurão. Toguraxi. 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 Toguraxi, pimentão. É? Toguraxi. É? Olha isso aqui. Lindo. É pimenta isso aqui. Vamos lá ver o que tem lá dentro? Onde eles estão? Isso aqui também é pimenta. Isso também é? É. Goírio também, acho. É pimenta de cinco cores. Beleza, vamos lá então. Aqui são verdes. Vou ter que cortar o vídeo para não ficar muito longo, hein? Olha aqui as rosinhas. Olha que bonito. Pequenininhas. Nossa, se for ficar mostrando os detalhes tudo aqui, olha meu. Nossa. Gente, olha que da hora. Aqui, olha. Três cores juntos. Olha. Olha. Gente, que chique. Eu vou deixar nos sete minutos, eu vou parar. Ali, olha. Tem milhares de prata. Muito lindo, né? Olha. Noregueria. Noregueria. Isso aqui? Isso é planta, é? É. É tudo pendurado no ferro. Será que é só enfeite para você pôr na planta? De repente, né? Parando aqui. Vou fazer outro vídeo, tá? Tá?